E o clima ficou quente, eu digo que insuportável entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Vélez ao ponto do Flamengo desmarcar a reunião e o almoço que teria hoje com os argentinos Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira Hoje é dia de Mengão, é semifinal de Libertadores e eu chego, é claro, como sempre com um caminhão Carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você Eu vou falar nesse vídeo sobre o clima que esquentou entre Flamengo e Vélez Não teve nem a reunião que estava programada Vou falar também sobre o negócio fechado no Mengão Vou falar da despedida de Vitinho e vou trazer o pré-jogo Tudo que está pra acontecer entre Flamengo e Vélez hoje nessa partida pela semifinal da Copa Libertadores da América Então assiste o vídeo completo, não pula se quer uma parte pra ficar por dentro de tudo Que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo O Clube de Regatas do Flamengo Nosso amor Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal Botãozão vermelho aqui embaixo escrito Inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação Deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho Teu like ajuda demais o nosso crescimento E como eu sempre digo, é muito importante pra nós Então se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo Eu tenho muita coisa pra falar com vocês e eu começo o vídeo já falando aqui sobre a despedida de Vitinho O Vitinho hoje escreveu uma carta de despedida se despedindo do Flamengo Ele que está se transferindo para o futebol árabe Ele colocou assim, quero começar agradecendo a Deus por realizar o meu sonho de moleque De jogar no clube de coração e ser tão vitorioso nele Quero agradecer e honrar o trabalho de todos os funcionários da presidência à rouparia Vocês têm feito o melhor para esse clube ser cada vez mais e maior A rapazeira da graxa é diferenciada A nação rubro-negra, eu também agradeço Por tudo que vivemos, pelos momentos de alegrias e conquistas Também pelos aprendizados nos dias difíceis Vocês podem ter certeza que eu sempre quis o melhor para o Flamengo e todos vocês Fica o meu muito obrigado E agora, aos meus companheiros, vocês são incríveis Nunca na minha carreira vivi uma relação de amizade tão forte Onde o ego fica de lado e se prioriza a unidade Hoje considero vocês parte da minha família e terão sempre um torcedor aqui Pois sei, melhor que ninguém, que vocês são de verdade Aos meus amigos pessoais e minha família agradeço por toda a torcida e suporte Sei que estarão comigo onde quer que eu esteja Foram mais de quatro anos atuando pelo clube de regatas do Flamengo E levar o carinho e o respeito de quem me conheceu e conviveu comigo Foi a minha maior conquista Eu amo vocês! Essa foi a carta de despedida de Vitinho Vitinho que está indo, como eu disse, para o futebol árabe Bom, hoje tem Flamengo e Vélez pela Copa Comebol Libertadores Daqui a pouquinho, 9h40 da noite Estou gravando aqui e estou correndo para o estádio Porque 6h30 a gente entra ao vivo na Flazoeiro TV Que é o nosso canal de lives, é o nosso canal de transmissão A gente entra da porta do estádio mostrando tudo A chegada da torcida do Flamengo O clima para esse jogo, você vai acompanhar tudo na Flazoeiro TV Que é o nosso canal de lives e transmissões Eu vou até deixar o link aqui no comentário fixado E vou deixar o link aqui na descrição do canal Flazoeiro TV É só se inscrever lá e ficar por dentro A transmissão do jogo também a gente vai fazer lá Pique Rádio, eu, Mauro Santana, Wesley Ramon, Marquinho Todo mundo aí falando sobre Flamengo e Vélez Esse jogo que é importantíssimo para o Flamengo Nas pretensões dessa Copa Comebol Libertadores E falando sobre isso, deixa eu falar sobre o clima Que ficou quente entre Flamengo e Vélez A diretoria do Flamengo não gostou da atitude do Vélez De deixar três dias o gramado sem regar De fazer de tudo para poder atrapalhar o jogo do Flamengo Vélez, eu falei até de manhã sobre isso O Vélez jogando sujo contra o Flamengo O que o Vélez está fazendo é jogo sujo Porque além de você prejudicar o desempenho dos jogadores do Flamengo Você também pode lesionar o jogador do Flamengo Você pode machucar um jogador do Flamengo Essa é a realidade, a vida é como ela é Os caras estão jogando sujo com o Flamengo Os caras estão sendo sujo, sujo com o Flamengo Então a diretoria não gostou nada E é isso mesmo, desmarcou Havia uma reunião marcada para hoje, um almoço Entre as diretorias, um clima harmonioso e tal A diretoria do Flamengo chegou e desmarcou Já que vocês estão querendo jogar sujo com a gente Já que vocês estão querendo agir de má fé com a gente Cabou, não vai ter reunião O Flamengo desmarcou a reunião O almoço que teria uma conflaternização entre as diretorias Foi desmarcado E agora, irmão, é clima de batalha É clima de libertadores É ir para cima deles e ganhar o jogo O técnico do Olival Júnior deve entrar com aquela equipe Que a gente já está acostumado Que joga as Copas O Davi Luiz se recuperou Viajou junto com a equipe, treinou ontem Deve ser o titular na zaga ali junto com o Léo Pereira Rodinei na lateral direita O Felipe Luiz na esquerda No meio, João Gomes e Thiago Maia Ou João Gomes e Vidal Ou Thiago Maia e Vidal Depende do que vai querer fazer aí o técnico do Olival Júnior Na frente, a Rascaeta, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro E no gol, o goleiro Santos Esse deve ser o time do Flamengo Lembrando que não existe mais gol qualificado O Flamengo vencendo aqui também tem que vencer no Maracanã É importante o Flamengo vencer esse jogo aqui Já leva uma vantagem para o Maracanã Na semana que vem no jogo da volta E o Vélez, apesar de estar muito mal No campeonato argentino O Vélez passou pelo River Plate Para chegar na semifinal Então assim, os caras estão mal no campeonato argentino Na verdade passaram pelo Tajeres Mas passaram pelo River Plate Nas oitavas de final Então assim, o Vélez já venceu dois clubes argentinos Venceu o River Que na minha concepção É o time mais forte da Argentina hoje E venceu também o Tajeres Que não é uma equipe assim, fraca É uma equipe que o Flamengo venceu na fase de grupo Mas é uma equipe que a gente tem que respeitar A trajetória do Vélez até aqui Então assim, é a gente entrar no jogo Com os pés no chão Entrar no jogo consciente da nossa responsabilidade E vencer a partida E pronto Vencendo o jogo, acabou A gente vai para a galera Como diz aí no português popular Falando ainda de negócio fechado O Flamengo fechou uma parceria com a Star Plus Que é aí o stream da ESPN O jogo vai passar hoje na ESPN e também na Star Plus A gente até chegou a falar sobre isso ontem aqui no canal E funciona basicamente assim Eles vão pagar para o Flamengo Para o Flamengo postar nas redes sociais E postar também nos conteúdos digitais do Mengão Tudo pago, tudo acertado, tudo bacana Essa parceria entre Flamengo e Star Plus Mais um patrocínio Mais um negócio fechado aí Para o Mengão E por falar em Flamengo e Vélez Você pode ganhar uma camisa do Mengão hoje Eu posso, Flazueiro? Sim, você pode Basta você baixar o aplicativo Flazueiro E ir na aba Bolão E dar o seu palpite Como é que funciona? Você baixa o aplicativo Flazueiro Você vai na aba Bolão Se você acertar o palpite Flamengo ganhar o jogo Você concorre a uma camisa oficial do Flamengo Lembrando que todo mundo que participa Concorre quando acerta o placar Então, quer ganhar uma camisa do Flamengo? Baixa agora o aplicativo Flazueiro Vai na aba Bolão E fica ligado no nosso pós-jogo Que o sorteio sempre acontece Durante a nossa live de pós-jogo O Flamengo volta hoje ainda Para o Rio de Janeiro Logo após a partida O Flamengo já volta Deve chegar amanhã de manhã Já no Rio de Janeiro Já avisando o jogo do próximo domingo Contra o Ceará O Flamengo vai enfrentar o Ceará Pelo Campeonato Brasileiro Um jogo importante Um jogo que o Flamengo também precisa vencer Precisa pontuar Porque no sábado Tem Palmeiras e Bragantino O Palmeiras Que deve poupar jogadores O Palmeiras ontem perdeu Para o Atlético Paranaense Então deve poupar alguns jogadores Nesse jogo de amanhã Nesse jogo do final de semana De sábado Contra o Red Bull Bragantino Então pode ser que o Palmeiras Perca ponto no Campeonato Brasileiro E isso para o Flamengo Vai ser muito bom O Flamengo O Palmeiras perdendo O Flamengo ganhando A gente diminui a diferença para 4 pontos A gente está vivo demais No Campeonato Brasileiro Mas é focar no jogo de hoje E entender E quem passar daqui Chega na final Flamengo podendo enfrentar Ou Palmeiras Ou Atlético Paranaense Como eu disse O Atlético Paranaense Venceu do Palmeiras ontem Pela semifinal Pelo primeiro jogo Da semifinal Do campeonato Da Copa Comebol Libertadores Um jogo de 1x0 Eu nem assisti a esse jogo Mas teve muita gente falando Que garfaram o Atlético Que o Hugo foi expulso Que o Filipão foi expulso Uma parada até meio que injusta Para o Atlético Paranaense Então assim Eu não vi o jogo Então não posso comentar muito sobre Só sei que o Atlético Paranaense ganhou E vai levar a vantagem Lá para o Lá para O Allianz Parque Lembrando Que o Palmeiras é perigoso Não pode dar mole Tá certo? Bom galera Eu vou ficando por aqui Daqui a pouquinho Em 6 horas da tarde Eu entro ao vivo 6h30 né 6h30 da tarde Eu entro ao vivo Lá da frente do estádio Eu, Mauro Santana Wesley Ramon Aquele super pré-jogo Conversando com a torcida Batendo um papo com a galera Você vai acompanhar Todas as movimentações Todo o nosso pré-jogo Flazueiro TV É só você se inscrever lá no canal O link tá aqui no comentário fixado Também tá na descrição Se inscreve lá Acione o sino da notificação E eu conto com todos vocês Na nossa super live Na nossa super transmissão Agora Da Copa Comebol Libertadores Como eu disse Flamengo volta hoje Logo depois do jogo A gente volta amanhã também Logo de manhã Primeiro horário Se Deus quiser A gente já tá voltando aí Pro Rio de Janeiro Pra poder Já voltar Nossa cobertura normal Acompanhando o Mengão Tô cansado pra caramba Já Mas o importante É que a gente tá fazendo Um trabalho Mantendo você Torcedor rubro-negro Muito perto do Flamengo Tá certo? Vou ficando por aqui Quem não foi inscrito no canal Botão vermelho aqui embaixo Inscrito inscreva-se Se inscreve no canal Acione o sino da notificação Deixa o teu like Muito obrigado por tudo Muito obrigado por tudo Valeu rapaziada Tamo junto Vocês já sabem É nóis